Tem um filme que acabou de ser lançado nos cinemas e tá fazendo maior sucesso, é o Super Mario Bros. Pelo nome já dá pra sacar que esse longa é baseado naquele famoso jogo do Mario, que tem já por volta de uns 40 anos. A gente reuniu uma parte de toda essa história em mais uma edição do quadro Você Sabia? Dos games para as telonas. O filme que adapta a história do jogo da Nintendo, Mario Bros. acabou de estrear nas telonas e já tá fazendo maior sucesso. Até separei alguns números aqui pra você entender. Só na primeira semana de lançamento, ele superou a marca de 370 milhões de dólares de arrecadação no mundo inteiro. O que isso representa? Essa é a maior abertura pra um filme baseado em jogo e também é a maior abertura de um filme de animação superando Frozen 2. A expectativa é que esse longa supere a barra de 1 bilhão de dólares no mundo inteiro. Então, como tá fazendo esse sucesso todo, eu separei algumas informações, algumas curiosidades sobre o jogo e também sobre as adaptações pra filmes em mais um Você Sabia? Apesar de ser o garoto propaganda da Nintendo, o Mario batalhou pelo posto de astro. O personagem apareceu pela primeira vez no jogo Donkey Kong em 1981. Ele tinha outro nome e outra profissão. Chamava-se Jumpman e era um carpinteiro. A arma do personagem era o martelo. Em 1983, Mario virou o encanador e junto com o irmão mais novo, o Luigi, ganhou um jogo próprio. Embora o filme Super Mario Brothers de 1993 deu um sobrenome aos irmãos, a Nintendo nunca se manifestou sobre o assunto. Então, oficialmente os nomes deles são apenas Mario e Luigi. Além de encanador, que é a profissão que a gente mais conhece do Mario, como também carpinteiro, que foi o primeiro ofício dele, ele já atuou em outras profissões também bem diferentes em vários jogos. Ele já foi médico, já foi malabarista e olha só, tem uma história até bem inusitada que ele já participou de um jogo chamado Punch Out, um jogo de boxe. E nesse jogo ele era um juiz, nada a ver com a profissão e também com o jogo que ele era protagonista e que ficou famoso no mundo inteiro. Deixa eu te propor um desafio. Presta atenção nos arbustos e nas nuvens de Super Mario. Olha só, eles têm o mesmo desenho, mas com cores diferentes. É que, na verdade, a Nintendo economizou nos traços do jogo. E outra coisa, quando vai quebrar os tijolinhos e pegar o bônus, dá a impressão que o Mario bate a cabeça, né? Mas, na verdade, ele pula com uma das mãos pra cima, dando um soquinho na direção do bloco. Faz bastante sentido, pensando agora, né? Essa curiosidade que eu vou te contar agora é bem provável que você nunca tenha ouvido. Mas existe um dia todo dedicado ao Mario, que é o dia 10 de março. Até existe um trocadilho, porque se você juntar as três primeiras letras do mês de março e também o número 10, dá pra formar a palavra Mario. Por isso que esse dia específico foi usado. Porque esse jogo realmente é muito importante. Ele atravessou gerações que gostam, até hoje, desse personagem. Inclusive, as vendas foram altíssimas. Até o momento, mais de 40 anos do lançamento original, já foram mais de 300 jogos e 650 milhões de dólares que a Nintendo acabou conquistando por causa de Mario. O burburinho em torno de Super Mario Bros., o filme, não é à toa. Os personagens da franquia apareceram pela primeira vez nos cinemas no anime Super Mario Bros., A Grande Missão para Salvar a Princesa Peach, de 1986. Depois, eles ressurgiram em Super Mario Bros., de 1993, numa versão com atores feita em Hollywood. Bob Hoskins e John Leguismano interpretaram, respectivamente, Mario e Luigi. Ambos não foram tão bem-sucedidos assim, por isso a demora para um novo filme. A adaptação de 2023 dos games nasce 30 anos depois de uma parceria inédita entre o criador de Mario e o estúdio de animação Illumination, o mesmo dos filmes Minions e Meu Malvado Favorito. Para fechar o Você Sabia de Hoje, nada melhor do que conferir um trecho do trailer desse mega sucesso. Até semana que vem! O Bowser tá chegando! Juntos, nós! Vamos deter esse monstro! Como? Olha pra gente! Nós somos fofinhos! Deixa comigo, sem problema! Vamos lá, Mario! Nossa grande aventura começa agora! Tira isso, tira isso, tira isso! Tira isso! Tira isso! Tira isso! Tira isso! Tem um universo enorme lá fora Muro Com um monte de galáxias E estão todos contando com a gente Mario! Sem pressão, tá? O Você Sabia é sempre uma nostalgia, né? E nessa semana juntou aí, ó, a nostalgia do passado com essa verdadeira febre que tá agora com a estreia desse filme. Olha, quem foi com as crianças ou o adulto que já foi ver, adorou. Então é uma ótima oportunidade. Você que faz tempo que não vai ao cinema, aproveita pra assistir esse sucesso de bilheteria.